Teve um atacante que você odiava jogar contra você, você falou assim, puta cara chato do caralho, meu Deus do céu, como é horrível jogar contra esse cara. Fique incomodando, falando com o juiz, ou é bom, faz o gol pra caralho. Não, o Luizão, o Souza, o... Pô, mano, esqueci o... Jogou no São Paulo, pô? Centroavante? Luiz Fabiano? Não. França. França, o França, o Luizão, o Caio Ribeiro, o Caio Ribeiro era bom atacante também, cara. Sério? Tava morto lá, fazia uns gols em mim sem querer. Mas atacante, tipo, atacante normalmente, Ricardo Oliveira. Nossa, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira era um chuta-chuta da estrela do caramba, pô. Acabava nele, os caras tocando também ia estar bem, ele já estava na portuguesa no começo, direita, de esquerda e sentava o chute pro gol, velho. Então, tipo assim, Romário, joguei contra o Romário, Túlio. Jogou contra o Romário? Nossa. Romário, Túlio. Os caras ficavam olhando pra trás, eu falava assim, o que esse cara tá olhando, mano? Os caras estavam ali no meio de campo, assim, olhando, falava assim, os caras estão armando alguma coisa, meia ter um monte de cobertura, fazer alguma merda que esse cara vai fazer. Tá tramando. Vou ficar dentro do gol que eu ganho mais. Porque os caras são inteligentes, né, mano? Atacante, ele é o cara que tem o dom de jogar bola, mano. O cara é inteligente, o cara ia ser de qualquer jeito. Tem reflexo. Tem os caras que ia ser de qualquer jeito. O Ronaldo, que você falou que você acha que ele foi o melhor que você viu, mano? Pô, eu treinava com o Ronaldo, mano. Treinava com o Ronaldo era... Você fica vendo, né? Fala assim, mano, vou pegar o fenômeno hoje. Pegava? Então, o cara chegava assim, por exemplo, os caras faziam um treinamento de finalização. Aí os caras vinham com a bola dominada, mano. Pô, isso aí era só pra acabar com a nossa vida de goleiro, né? Aí, tipo, o Ronaldo, você pô, o Ronaldo, ele pedala uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá e leva. Dá três pedaladas na hora que chega perto de você. Ah, na próxima eu pego ele. Ele vinha, contava uma, duas, três, a hora que você dava o bote, ele dava uma quarta, assim... Rápido. Você fala, mano, ele deu mais uma, velho. Então, tipo assim, a criatividade dos caras era na hora ali, velho. Sabe, tipo, sabe um, sei lá, os caras tem uma... Eu sei, eu imagino que você... Os caras tem um fio ali, assim, que bate assim, os caras falam um negócio em cima da hora. É gênio, né? Então, tipo, você tem uns caras gênios. Gênio. Os caras brincando de bater bola no vestiário, velho. Pô, parecia esses caras de freestyle aí. O Ronaldinho, os caras que jogam pra cá e seguram aqui. Os caras, pô, vem, Marcão. Fala, não vou não, velho. Você é de boa. Os caras eram muito, tipo assim... E eu vi muitas coisas na seleção ali, mano. Vi, nego, fechar o aeroporto pra Ronaldo passar. Caralho. O cara era terceiro... Só perdia pro Papa e pro presidente dos Estados Unidos. O cara mais popular do mundo. Os caras... Pô, até quando a gente chegava perto dele, assim, a gente falava, mano, o Ronaldo, velho. Jogando no mesmo time e ficava... Simplão, bacana, cara. O cara muito humilde, assim, treinava todo mundo muito bem. Ronaldo, velho. Aquele sossego dele. Quando tava no treino, uma tiriça, velho. Uma tiriça. Aí sai numa Ronaldo. Chegava no jogo, o cara virava o demo, velho. Que louco, né? Que louco. Tinha as festinhas boas do Ronaldo? Hã? Tinha as festinhas boas do Ronaldo? Nunca fui, mano. Nunca... Não andava com o atacante, né, mano? Não acompanha, né? É, goleiro que... Que nem os caras falam, né? Pardal que anda com... Morcego? Não. Pardal que anda com jão de barra vira servente pedreiro, velho. Então, tipo... Vai trabalhar, pô. É. Então não andava com os caras, mas os caras... Os caras tinham... Os caras viviam. Ah, os caras, quando a gente viajava, assim, os caras tinham família fora, casa, em outros países, assim. Eu não, mano. Eu chegava lá, nem levava minha família sozinho, mano. Pô, caro pra caramba. O tempo pra fazer uma ligação era caro. Mas não tem uma conversa aqui, tipo, uma história que te convenceram aí pra boate? Uma vez? Ah. Ah, os caras... Pô, vamos lá. Não, não. Isso aí, quando eu era moleque, pelo menos, né? Os caras falavam, mano, vamos sair, vamos pra balada. Falei assim, ah, mano, não vou não. Os caras... Tô subindo agora. Vocês vão chamar eu pra... O treinador vai descobrir aí, mano. Vai me ferrar. Os caras, beleza. Se ele descobrir, a gente fala que você tava. Aí, como eu era um cara de personalidade forte, eu falava, peraí que eu vou me trocar, mano. Isso que eu gostava. Eu era juvenilzão. Eu era da resenha, né, mano? Tipo, os caras adoravam. Ah, caralho.